Música E aí, mano, Betinho, a novinha tá ligando, ué. E aí, novinha? É, moleque, eu nem me senti o que tá falando. Vocês estão onde? Hoje a gente tá no shopping aqui, tomando um shoppingzinho, ué. Tô esperando os meninos da neta que não vai chegando. Obrigado. Beleza, becky, véi. E aí, novinha? E aí, novinha? Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Chega mais aí parceiro que as novinha tão ligando Disseram no contato que elas tão nos esperando Hoje a farra vai ser boa, tem ruifinho e moreninha Tá chegando a galeguinha, vai rolar a frutaria Paulista boa, viajou lá no clube da Nox Quando a gente tá chegando, as novinhas se sacode Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Novinha tu tá querendo, vou fazer bem gostosinho Vou levar pro espelhado e vou te dar muito carinho Hoje vai rolar pressão, novinha quer dar noninho Linguada com bala, house é viciada nos novinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Chega mais aí parceiro que as novinhas tão ligando Disseram no contato que elas tão nos esperando Hoje a farra vai ser boa, tem ruivinha e moreninha Tá chegando a galeguinha, vai rolar a frutaria Paulo está boa, viagem ou lá no clube da NOS Quando a gente tá chegando as novinhas se sacode Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Novinha tu tá querendo, vou fazer bem gostosinho Te levo pro espelhado e vou te dar muito carinho Hoje vai rolar pressão, novinha quer dar noninho Linguada com bala house, é viciada no meu vinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho Hoje eu tô daquele jeito, vem que vem que eu tô facinho É os menino da NET, MC Dinho e o Bertinho É os meninos da net, MC Dinho e o Bertinho Não tem carro não, parceiro, porque a gente é bem gostosinho E daquele jeito